Olá pessoal, tudo bem? A Glicio Costa por aqui. Mais uma vez o canal todo mundo já conhece, é Miniaturas Uberaba. Não deixa de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe, curte, marque o sininho também, não é isso? Canal Miniaturas Uberaba, vendemos e entregamos em todo o Brasil. E hoje quero apresentar para vocês aqui as rodas de 7 cm que acabaram de chegar aqui para a gente, tá? Deixa eu abrir a câmera aqui para você dar uma olhada. Olha, ó, roda de 7 cm, essa também de 7, já tirei um pouco dessa aqui, né? Ó, roda de 8 cm, tá vendo? Essa é de 8, a antes que eu mostrei é de 7 cm. Deixa eu abrir a câmera aqui mais uma vez, mais outro saco, não é isso? Acabaram de chegar aqui mais rodas, né? De 7 e 8 cm, já está disponível em nosso site. Para você que estava esperando aí comprar as rodas, né? De 7 e 8 cm, já pode direto comprar em nosso site. www.miniaturasuberaba.com.br E para você que não tem cartão de crédito, não tem boleto bancário, não sabe como imprimir o boleto, não tem impressora em casa, você vai comprar também pelo WhatsApp 034-99679-3606. Fala com os atendentes das 8 da manhã às 18 horas, somente por mensagens, tá bom? No WhatsApp, não se esqueça disso, tá bom galera? Aquele abraço do Aglísio Costa, tudo de bom!